Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. Eles estão com a vantagem. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona C capturada. Zona C capturada. Zona A capturada. Que domínio. Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona A perdida. 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 Tchau, tchau. 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 Controle. Tchau. 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 Incrível! Dois por um. É! Três abatidos!